Todo mundo já conhece a qualidade dos cursos de MBA e pós-graduação presenciais e à distância do IPOG, uma instituição sólida presente em todo o Brasil. Agora, imagine estudar em uma especialização IPOG com os melhores professores e a mesma qualidade, com mais flexibilidade e em menos tempo. Pois saiba que isso já é possível. Conheça agora a inovação do ensino, o Blended Learning IPOG. Os cursos de MBA e pós-graduação no modelo Blended Learning possuem cargo horário igualzinho aos cursos convencionais. A diferença é que nos cursos Blended, as aulas são divididas entre presenciais e online. Assim, você pode concluir sua especialização em apenas um ano. Veja só as vantagens desse modelo para o aluno. Especialização mais prática e em menos tempo. Flexibilidade de horários e locais de estudo. Maior interação entre aluno e instituição. E melhoria nas condições de autoaprendizagem. O Blended IPOG utiliza o conceito de sala de aula invertida. Ou seja, o aluno acessa o conteúdo e realiza atividades no ambiente virtual de aprendizagem. E em seguida, leva todo esse conhecimento para a aula presencial. Assim, as discussões em sala ficam mais realísticas e produtivas, com o aluno se sentindo mais confiante para aplicar seus conhecimentos nas estratégias construídas. E para que você não perca nenhum conteúdo, os cursos Blended IPOG oferecem tutoria, web conferência ao vivo com o professor do módulo, fórum de dúvidas e um canal de interação entre os alunos. É muita vantagem, não é mesmo? Então não perde tempo, não. Acesse já o site, fale com o consultor IPOG e conheça todas as opções de cursos Blended disponíveis. IPOG. Inspirando vidas.